Zuzira Cosa Simenez Atete foi nelaix na equipa PENSEC no Ministério Público prende a droga, quilotolo, liograma, atos, rua, lima, nulo, recintolo, nebe tamale, Rússia, aeroporto internacional, Nicolau Lobato. No mês de Rússia, o governo tem que reforçar ali o tanque sistema, controlo e aeroporto, inclui fronteiras, Sira. Também o sistema nebe fraco, Timor-Leste, sejaneçam fato em trânsito, badroga, nebe atolori, ba nação, Sira, Sê-louk. Aproveitamos e informamos o Sr. Presidente da República, com a nova urbaine rua, Ministério Público e equipa, equipa Uzi Polícia Nacional Timor-Leste PENSEC, na Monsa PENSEC, Polícia Científica de Investigação Criminal, e da Serviço Amutuc. Rússia de trava, droga, tipo sabo-sabo, o total 3,553 kg. Então, vou estar refotografiando a cara, mas eu vou clarificar ali. Onde está a destinação final de Ramaedil, Timor-Leste, vai Timor-Leste, na área inicial CMB. Onde está a destinação final de Ramaedil, Timor-Leste, vai Timor-Leste, na área inicial CMB. Portanto, Rene Alamos, na Baita, depois, equipa Uzi Polícia Nacional, matou a pente a ele, e está Barra, Lourine, agora e ela, e tem o deslocamento depois de tarefa. Valor, sabo-sabo, cristal, 3,5 milhão, valor, quase mais de 3 milhões de dólares americanos. Agora, mensagem saída, mas procuradoras gerar, que passa para Itabocira, mas aqui, não são filha-filha, é o dia, não é. Timor-Leste, nem sistema, controle, tem que reforçar a Fátima. Não é primeiro. Não é sinal, que está, e tem o país, nem controle, nem fraco. Também, não é uma cara que ultrapassa, me Timor, e, não é, não é, não é, não é, não é, mas, então, utiliza esse trânsito para continuar. E pior, que também analisar o futuro, mas, caro que a Bambuírua consegue, criar mercado de Timor, criar dependência, criar tóxico dependência, se tem jovem de Timor, ou se tem, mas, se tem, o país, se estraga. Além de, nem comandante Israel Pente, o comissário Faustino da Costa, títico, se tem, se tem, se tem, se tira, evita, se tem, se tem, se tem, O que acontece é que a sociedade mora em bala, sofreu-se agora na Indonésia, o casal da Nibetubo Seratênia, agora o que nos fazemos foi em 40 horas de dia, também conhecemos-nos com as mídias sociais, e a consequência tem sido sim, a consequência tem sido sim, também o que nós temos é que o Brasil acompanha. Ainda não é que nós temos que acompanharmos. E a caso de Pentele detenho no suspeito inicial CNB, Nebemac Pentele captura bem-girado com a foto e pacote, droga a refere. Caso de submeto na processo de investigação no suspeito, se detenho ou de cumprir o racito no Lecimrua e a sala de detenção, afoi no livro primeiro interrogatório Tribunal Distrital de Lí. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén.